Mais um dia bonito aqui na nossa Vila da Folha, né? Como vocês podem ouvir, já tem até os pássaros cantando. E bom, tô aqui sentado tomando meu leite, que não tá estragado. Porque comentaram pra mim que hoje seria o dia que ia chegar a minha carta pra tá fazendo o exame Chunin. Até porque eu não sei se vocês se lembram, mas eu me qualifiquei pra poder tá fazendo a prova do exame Chunin. Bom, mas até agora eu não ouvi nenhum barulho de porteiro, nem nada do tipo, cara. Acho que é bom até conferir aqui, porque já tá ficando muito tarde, mano. Até porque já passou do meio-dia e não veio nenhum porteiro, cara. Eu acho que o povo de Konoha tá meio atrasado. Então vamos ver se chegou alguma coisa aqui na minha coisa de Correios, né? Se chegou alguma coisa na minha coisa de Correios, é triste, né, rapaziada? Meu Deus do céu. Tá, mas beleza, vamos tá abrindo aqui e... Uh, tem um livro, hein, galera? Aí também tem aqui algumas carnes, meu Deus do céu. Carnes me lembra um certo tia que fica jogando carne pra mim falando que eu não tenho comida, cara. Vou simplesmente ignorar essas carnes. Mas o que me importa mesmo é esse livrinho aqui. Vou tá subindo aqui pra minha casa porque eu vou ler na minha casa, né? Com o furto na minha casa vai ser o melhor lugar pra eu ler. Deixa eu sentar aqui pra ler esse livro. Parabéns, Crazy, você passou para a primeira fase do Exame Chunin. Venha para a Floresta da Morte. Coordenadas, menos 12, 69, 821. Caraca, rapaziada, realmente é a carta pra eu tá fazendo o Exame Chunin. Não quer dizer que eu realmente fui qualificado. Meu Deus do céu, é hoje que eu vou me tornar o Chunin. Mas pra ser sincero, no meu nível de força, eu não consigo tá vencendo a prova Chunin. Então eu tive um plano. Vou pedir pra um mestre me treinar, tipo, um dos melhores mestres aqui de Konoha. Porque com certeza ele vai ter algum jutsu interessante pra mim. Consegui encontrar um dos Sunins lendários, que no caso é o Sábio Tarado. Vai ser pra esse Sunin aqui que eu vou tá pedindo meu treinamento. Com certeza ele deve ter algo muito útil pra me ensinar. Então bora lá trocar uma ideia com ele. Olá, jovem. Quer aprender a utilizar o Rasengan? Derrote meu clone que eu irei te ensinar esse jutsu rank A. Então não vamos perder tempo e já vamos enfrentar aqui o Sábio Tarado. E vou utilizar meu melhor... Ai, eu vou ter que pegar meu melhor jutsu aqui no caso é os clones. Oxi, peraí meu chakra. Eu tô sem chakra, galera. Já que eu tô sem chakra, eu vou ter que ir na porrada. Ele é forte. É claro que ele é poderoso. Ele é um dos Sunins, né? Beleza, eu soltei alguns clones. Vamos, vamos. Ui, ele tá focando em mim. Eu tenho que derrotar ele. Eu tenho que derrotar ele. Nossa, ele é muito forte. Isso que é só um clone. Mas que clone poderoso é esse? Ai, vamos. Ai, eu vou conseguir derrotar esse clone do Jiraya. Pra eu tornar aprendiz, eu tenho que vencer ele. Nossa, mas ele bate muito, mano. Tá daqui, Jiraya. Tá, galera, mas eu sinto que eu posso vencer. Tenho certeza que eu posso vencer essa batalha. Ai, até porque é um clone da sombra, mano. Se eu perder pra um clone, cara, eu vou ficar muito triste. E meu Ninja XP já passou de 5 mil, cara. Ou seja, eu tô ficando cada vez mais forte. Só de tá treinando com esse clone. E vamos soltar mais alguns aqui. Ai, mano, eu preciso derrotar esse Jiraya. Nossa, ele derrota meus clones muito numa facilidade, cara. Vamos, me salva, clone. Vamos comer pra regenerar, comer pra regenerar. Vamos voltar, Jiraya. Vamos voltar, Jiraya. Eu vou te derrotar. Tá, eu preciso regenerar. Regenera, regenera. Vamos. Eu sou sob o controle desse corpo novamente. Eu não consigo controlar. Caraca, que isso? Nossa, eu não entendi nada que aconteceu. Que isso? Moleque insolente. Mais uma vez, você precisou do meu poder? Ah, cara, de novo. Esse bicho tá falando comigo. Ah, mas não tem problema. Até porque eu consegui pegar aqui esse pergaminho, que é o do Rasengan. E agora, assinando esse pergaminho, eu aprendo a técnica chamada Rasengan. E olha ali, já tenho o Rasengan, rapaziada. Agora, pra tá conseguindo usar esse poder, tem que ficar com o Rasengan aqui na mão e ficar batendo aqui. Batendo nessa madeira de treinamento, eu vou ficando cada vez mais forte. Então, eu vou ficar batendo até a hora do exame chunino. Sou bobo. O que você tá fazendo aqui ainda? Cadê você? Uou! Mano, eu aprendi um novo jutsu muito bom pro exame chunin, cara. Bom, eu não quero saber. É. Eu só quero que você esteja lá. Já tá praticamente todo mundo. Falta só você e mais dois. Mano, eu não sei onde fica. Você consegue me levar? Pra nada, velho. Mas sim, eu levo você. Ah, eu vou ganhar isso aqui, mano. Tô certo. Não tem como eu perder a prova chunin. Eu não treinei meus poderes de jogo. Eu acho que é bom você tomar cuidado. Tá. Eu tenho uns poderes também da força do treino. Ah, tá. Entendi. Bom, vamos indo rápido? Tá bom. Vamos indo aí. Por aqui. Eu quero ver se jutsu depois. Ah, vai ser uma surpresa, meu amigo. Vai ser uma surpresa. E aí, seus merdinhas. Bem-vindos à primeira fase do Exame Chunin. Vocês possuem 24 horas pra pegar os pergaminhos que estão dentro da floresta. Vocês apenas irão passar de fase caso voltarem pra cá com os pergaminhos. E essa primeira fase será em duplas. As mesmas duplas da última missão. Ô, trancão. Mano, a gente vai ganhar isso, velho. É óbvio que você vai ganhar. Pensa comigo. Você tá com o neto do Hashirama, poder madeira. Conhece a música? Mano. Madeira. Eu não conheço porque eu vou ser esquisito, mas eu vou ganhar. Ah, tô certo, mano. Tô certo. Não tem como tá errado. O futuro Hokage vai ganhar isso aqui. Eu sou o futuro Hokage, velho. Não vai ter jeito. Mano, minha família toda é Hokage. Como é que tu vai ser o próximo, cara? Mas e daí? Você vai ver um plebleão se transformando em Hokage, cara. Mesmo eu estando muito longe, eu sou o mais próximo e eu vou provar isso aqui. Ô, trancão. Então, a gente tem que conseguir pegar os pergaminhos, né? Ô, mas deixa eu te falar uma parada que a gente não pensou. A gente se separou. Cara, vem pro portão. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Tá me vendo aqui? Caraca, isso que é o Hokage, né? Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pelo que eu ouvi, né? Eu não posso confiar muito em mim porque eu não tenho muito QI. A gente tem que conseguir os pergaminhos, certo? E, bom, aqui tem várias ninjas. Será que a gente consegue esses pergaminhos e derrotar esses ninjas? Mano, eu posso tomar muito dano por causa que eu tenho uma célula de regeneração, Crazy. Então, tipo, não tomo dano, velho. Ah, então demorou. Ó, vou pular neles aqui, pode ir? Pode. Eu vou soltar meus clones, eu vou soltar meus clones. Aí a gente vê se eles... Ah, já que você já prendeu. Vai, clone pra cá. Beleza. Bate, vamos. Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Não, calma, eu vou tirar, vou tirar, vou tirar. Tirei. Ah, pega um e eu pego outro, pode ser? Tá, pode ser. Beleza. Cara, por algum motivo eu tô com muita... Estilo água. Jutsu dragão de água. Ah, e é da hora, hein? Mas, André, que eu acho que eu vou tirar uma dica, cara. Boa, consegui um pergaminho. Consegui um pergaminho. Consegui. Consegui aqui os pergaminhos aqui, ó. Boa. Ó, mano, vamos pegar dois, porque só pra ter desencaro, pra saber se é dois. Vamos pra cada... Você conseguiu aí também, ó. Um aqui. Mano, não. Tá faltando um pergaminho do céu. O senhor é da terra, né? O senhor é da terra. O senhor é da terra? Mano, a gente precisa de um do céu, então, pra você, cara. Vamos sair procurando. Você tá com qual? Eu tô com os dois. Já? Aham. Então vamos, é. Tá, o Tereba e o Rony tão aqui. Mano, vamos roubar deles, vamos roubar deles. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Calma. Peguei, 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 peguei. Ô, bô, bô, vambora, vambora, vambora. Te roubamos desses caras. Meu do céu, meu do céu, meu do céu, vambora, vambora, vambora. Ufa, perfeito. Mano, a gente já completou, mas, ô, Drank, eu quero te dar um conselho, cara. Conselho pro Senju. Um, você tem certeza? É que, tipo assim, eu ia falar pra você não tentar utilizar os seus jutsus por aqui, porque talvez essas pessoas possam virar nossos inimigos, mano. É, você tem um belo ponto. Mas, tipo assim, os jutsus que eu tô utilizando, ô, Crazy, é elemento. Tipo, todo mundo pode ter os elementos, dependendo, né? É, é, você tem razão. Se a pessoa nasceu, que nem eu, né? Drank, que isso, moleque? Pega! Nossa, mano, eles já estão por aqui. Vamos tentar encontrar outro bicho? Vamos, 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 vamos. Aqui, aqui, olha isso. Ah, tudo bem, tudo bem. A gente já conseguiu, a gente já conseguiu os nossos pergaminhos, mas, pô, é muito mais da hora lutar com outro bicho desse, né? Nossa, vamos, vamos, vamos. Ó, ainda mais azul com azul. Resumindo, estilo água. Jutsu dragão de água. Nossa, você é esquisito, cara. Tá esquisito. Uou. Tá, deixa eu bater ele também, deixa eu bater ele também. Toma. Nossa, tá, esse bicho aqui, ô, ele é bem resistente, cara. Ih, não deu muito certo a prisão, não. Calma aí. Ai, vamos lá. Beleza. Cris, seus clones estão batendo em mim, Cris. Calma, 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 eu tiro eles. Ah, meus clones, calma, sobe em algum lugar. Ô, meus clones. Calma aí, foi mal, foi mal, que meus clones, às vezes, eles não me obedecem, cara. Por que você não consegue fazer seus clones se obedecer, mano? Tá, mano, foi mal, mano, que eles têm vontade própria. Mano, se a gente conseguir os dois pegaminhos e derrotar esse bicho aqui, com certeza... Derrota! Mano, eu acho que a gente vai bater o recorde da prova churim, cara. Boa, boa. E a gente só tem que achar a saída agora. Sabe onde fica a saída? Mano, é a primeira vez que eu venho nessa floresta. Como eu vou saber onde fica a saída? Não, eu também não sei, não, mas a gente derrotou aqui, beleza. Ah, eu queria te mostrar um negócio. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo usar isso. Deixa eu ver. Acho que sim. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Mano. Ah! Você tá me curando? Tô te curando. Ufa, mano. Ah, você é clã sem juros. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Quantas hotbars você tem de vida? Tenho três. Nossa, eu sou clã do Max. Você ia adivinhar quantas eu tenho, cara. Você tem quantas? Nove. Sério? Eu tenho nove. Não me perguntei o porquê, cara. Então, mas eu demoro muito pra tomar dano. Por causa que eu tenho dois elementos. A minha genkai, regeneração. Aí eu sou o próximo Hokage. Não, o próximo Hokage é eu. Vamos aí. Pra gente se tornar o próximo Hokage, a gente bateu o recorde da prova Chunin. Então, a gente tem que chegar no final, né, cara? Onde você viu isso? Onde que tá anotado que tem que bater o recorde? Ah, mano. Então você não quer bater o recorde e não quer ficar gravado pra história pra sempre, não? Eu quero, mano. Beleza. Uh, aqui tem uma casa. Será que é aqui nessa casa? Não, mano. Eu senti uma coisa. Eu acho que não é aqui, Chris. Eu acho que é do outro lado. Mas aqui é o... Putz, será? Deixa eu ver. É porque o pai é desenrolado, né, mano? Nossa senhora. Tem uma aranha aqui gigante, mano. Sério? Aham. Ela vai pra conta. Quer lutar contra ela? Então, então. Vai. Caraca, boa, Drancão. Mano, na verdade eu conseguiria lutar fácil, mano. Deixa eu prender ela no júlio de sua prisão de água. Tá, deixa eu sair daqui, então. Estilo do água, Chris. Vai, vai, vai. Entendeu? Mano, e essa prisão de água aí? Eu falei pra você dos alvos juntos. Ah, por que você fez isso, velho? Por que você fez isso, cara? Agora... Tá, boa. Vamos aí, vamos aí. Já foi tudo. Boa aí, pô. Cara, a gente já derrotou uma aranha, dois pergaminhos e você me deixou seco, velho. Que dupla você é, mano? Uma dupla impecável. Boa, 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 boa. Tá, eu acho que a gente foi os primeiros, cara. A gente foi o primeiro. Beleza. Tá aí com seus dois pergaminhos? Tô sim. Terra e céu. Eu também. Terra e céu. Cara, eu falei que nós iríamos ser os primeiros, cara. Tá aí, ó. Boa. Não tem jeito, mano. É o futuro Hokage contra... E o neto do Hokage, né, mano? Crazy. Nossa missão foi concluída. Você foi uma bela dupla comigo. Ai, tem um negócio que eu não gosto. Tá, eu vou tentar esquecer isso. Tá, tá bom. Eu tenho que te falar um negócio amanhã. Um negócio pra mim? Que negócio? Não, não, não. Vai tirar nosso foco da prova. Não posso falar pra você agora. Tá bom, mano. Vamos só esperar a segunda fase, então. Ok. Parece que todos passaram por seguir os dois pergaminhos, sendo eles Terra e Céu. Agora, seus coitadinhos, chegou a hora de batalharem. Todos vão pra Conor no campo de batalha no Exame Chunin. Vocês devem se enfrentar. Vamos ver quem se juntará a nós entre os fortes. As batalhas serão Usky vs Drunk, Ine vs Rony, Khan vs She e Crazy vs Terebro. Caraca, interessante, hein, Rony? Ah, já sabe quem vai ganhar, né? É uma pessoa que tá sempre certa. Eu vou ganhar. Vou te comer da porrada, cara. Vem aqui, Crazy. Vai ser eliminado, vai ser o primeiro eliminado. Eu não vou ter dó de você. Você sabe que eu vou ganhar, né, cara? Você sabe o ódio que eu carrego em você. Por que tudo isso, cara? Você fecha com a família principal de... Eu fecho com todo mundo. Todos são meus amigos. Bom, vai ver 100% do meu poder em Beracuga nessa batalha. Com certeza. E você vai ver 100% do poder do Crazy Uzumaki. E finalmente começou as finais da prova Chunin. Primeira batalha entre Usky e Drunk. Comecem! Então assim teve uma longa batalha entre esses dois ninjas. E por fim, o vencedor foi o Drunk. Então assim as batalhas continuaram. E a segunda batalha do nosso torneio foi entre Nemafu e também Rony. Foi uma batalha bem disputada, mas no fim, e Nemafu foi o vencedor. Logo em seguida tivemos a batalha entre Khan e Shin. Também foi uma batalha muito disputada, porém o Khan foi o grande vencedor. Agora chegou na hora do nosso menino Crazy 1007 batalhar. Ah, finalmente chegou a minha hora, mano. Não sabia que eu ia virar a Chunin tão fácil assim, velho. Cara, eu acho que vai dar Tereba. Mano. Eu acho que vai dar Crazy, hein, Crazy. Valeu, Khan. O Khan falou que vai ser Rokani, hein? Uma batalha de clone? Dá pra ver de longe o cover do Dero. Não, calma aí que eu não vou usar o clone não. Até porque eu não treinei... Ah, você quer usar clone, Tereba? Mas eu não treinei o meu novo Jutsu à toa, não. Que Jutsu? Esse daqui? Esse daqui, ó. Mais clone, calma. Calma. Toma. Uh, acertou o clone, mas pera. Ah, é um bom Jutsu. É um bom Jutsu, parabéns. Você curtiu? Curtiu um pouco. Então demorou. Então se você curtiu esse Jutsu, Tereba, eu tenho mais coisa guardada pra você. E aí, você vai correr, vai vir pro Manamano. Estou dando meu Jutsu aqui, amigo. Tá vendo minha kunai não, com chakra, imbuído? Ah, tô vendo. Toma. Toma aqui. Toma. Ah. Crazy grita demais, eu até não. Ué, ele é forte. Se liga nesse então, Tereba. Ih, vai ser meu mais forte. Ah! Toma. Eu vi que você não sabe muito bem controlar ele ainda. Consigo. Vai dar certo, vai dar certo. O cara quer ser Hokage mesmo, é? Eu vou ganhar. E aí, rapaziada? Eu falei, Crazy. Valeu, porque só o Khan acreditou em mim, cara. E isso que eu nem precisei usar isso daqui, ó. É que na real eu ainda não sei usar, mano. Desculpa, vou ser sincera. Depois da batalha do Crazy 1007, continuamos normalmente com as lutas. Porém, teve um pequeno problema. Nossa, mas caraca, você não aguentou um Jutsu, velho. Eu não imaginava que você fosse tão fraco assim, cara. Ai, você consegue, Khan. Você aproxima aqui um pouquinho pra eu falar com você. Bom, tô bem próximo já. E vamos acabar essa batalha por aí, então. Fá louca. Ah! Legal, não desistiu, então? Ele é gênio. Ah, loucão. Eu acho que a gente vai chegar e tomar a próxima etapa, né, amigão? Você não conheceu todos os meus Jutsu de Fogo ainda? Não sei. Conheci? Não, não conheci. Vamos ver o seguinte. O Khan não tem nem chance. O Khan vai ganhar, cara. Cala a boca. Ah, merda do vento. Legal. Eu tinha cogumelo. Interessante, mano. Bem interessante essa porcaria do vento. Bem interessante essa porcaria do vento. Vamos, Khan. Já é sua, cara. Acertar, acertar meu clone. Tá. Chega, hora de acabar com isso. Ai! Ah! Que isso? Bem-vindo, meu genjutsu. Agora chegou a hora de acabar com isso aqui, cara. Você não merece ser o Tihra. Como não? E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro. Já deu. Tag, tag dele. Olha o que você fez com ele, mano. Khan, Khan, Khan. Caraca, eu esperava. Por que você fez isso com ele, cara? Tag, tag, pega dele. O que tem que ele altirra, mano? Tem que saber aguentar. É quantas regras da vila. Eu tô ficando nervoso, galera. Tô ficando bravo. Inútil, inútil. Eu vou te prender. Sai daqui, hein? Você vai me prender, cara. Vocês não são nem fortes. Cura ele aí, vai. Cura, cura. Sério? Cura, cara. Sinceramente, cara. Eu esperava mais de você, hein, Khan. Não vai atrás dele, não, Khan. Levanta, levanta, Khan. Protegi. Eu vou ficar de olho nele. Por que ele fez isso, cara? Que otário. Não, é uma luta. Faz parte, mas... Pera, sinceramente... Aonde? Isso é uma... Faz parte? Eu esperava muito mais. Cala a boca, mano. O Khan foi um inútil. Fazer o quê? Ele foi fraco. Cala a boca, você também, cara. Porque não foi inútil, não. Ele perdeu. Queridos gueninhos da Vila da Folha, devido aos acontecimentos dessa batalha, por hoje iremos cancelar o exame Chunin. Como assim foi cancelado? E é claro, do crazy. Essa é a nossa batalha agora. Mas tem que ser cancelado. Você não viu o que aconteceu com o Khan, cara? A gente nem sabe se ele vai ficar bem. Não, sim. Eu concordo. Eu ia muito... Não tem como. Não tem como. Eu espero que não. Eu espero que não fique tão bem assim. Por que se... Ô, Tereba, se você falar mais uma coisa dessas, mano, eu juro que eu vou soltar o meu Rasengan na sua cara, mano. Ele perdeu. Ele perdeu o orgulho dele de ninja. Ô, Tereba. Eu não sei se você faz em mim mesmo. Não tinha como. O Inê tava muito na maldade do Khan. Eu vou soltar o Rasengan na sua cara se você repetir isso. Calma aí, galera. Você pode ter certeza que eu só não fiz o mesmo que o Inê fez com você... Por que você perdeu, cara? Não, não. Eu perdi, sim. Mas eu só não fiz. Eu perdi esse cara, mano. Eu perdi esse cara que ele ganha mais. Vamos deixar ele aí. Vamos se preparar, porque provavelmente a gente vai receber uma mensagem da Hokage no dia do exame. Ô, Crazy. Vamos lá, seus fracos. Eu só não fui atrás dele por causa que eu tinha que curar o Khan, porque ele precisava de alguém ali também junto com o Rony. Porque você sabe, se eu vou, a parada fica louca, né? Não, é verdade, Terex. Você é bem forte, mas, cara, não tem o porquê a gente ir atrás dele. Ele também é nosso amigo. A gente tem que tentar entender o que aconteceu. Bom, agora que eu tô solto, eu posso falar? Pode. Não, já foi preso de novo, mano. Meu Deus, velho. Não é pra você falar, mano. Não é pra você falar. Você entendeu? Bom, isso é uma batalha, faz parte do exame Chunin. Ele tem quase que ser matado o Khan. Eu falei mesmo com você, que eu não figurei. Ô, Rony, o que você acha disso? Vamos conversar com ele. Cara, eu acho que o Tereba tá errado, né? Apesar de ele ser meu companheiro e tudo, ele foi meu parceiro, mas, Tereba, se eu continuar, mano, eu vou te ficar porrada aqui, velho. Ô, Crazy. Você é o único que não consegue. Ah, é super normal quase te matar. Nem você, nem um de vocês. Mano, eu vou embora, Tereba. Eu não quero mais ouvir a sua voz, cara. Bom, eu também vou nessa. Eles vão acabar que nem o Khan. Ô, ô, calma aí. E detalhe, todo mundo, alguma notícia do Inê? Não, cara, depois a gente tem que falar com ele, tentar entender o que aconteceu, porque o Inê é nosso amigo também. Não, ele é muito meu amigo. Você não pode ir lá, não, Tereba. Eu vou sim, mano. Bom, eu já tô em casa praticamente, né? Falou, galera. Falou, Rony. Tamo junto, mano. Ah, cara, maldito Inê, cara. Aquele exibido e metido. Por que ele foi fazer isso? Tá, as coisas não vão ficar desse jeito, porque na próxima batalha eu vou ganhar do Drank e vou vingar o Khan na final.